então gente eu tô aqui no primeiro canal dessa princesa aqui tá bom vamos dar uma olhadinha aqui nos vídeos dela gente eu não vou clicar nos vídeos tá bom mas eu já vou me inscrever aqui tá bom e depois eu vou deixar uma mensagem vou clicar no último vídeo dela e vou deixar uma mensagem linda tá bom muito obrigado maria pela presença no meu canal tá bom vamos lá gente agora eu tô aqui no canal mundo da luana lopes tá me inscrevendo no vamos dar uma olhadinha aqui no canal dela então se você quer fazer parte do cantinho dela vai lá no canal tá bom fica à vontade gente não esquece se você for nos canais não esquece de falar que veio pelo canal da ju novidades para ela saber que você veio através do meu canal tá bom muito obrigado mundo da luana lopes deus abençoe a sua presença no meu canal agora eu tô aqui no mundo mágico da dúvida tô aqui no mundo mágico da dúvida agora já me inscrevi aos vídeos dela são de jogos gente então se você quer fazer parte da família dela você quer fazer parte do cantinho dela vai lá dá uma conferida e não esquece de falar tá bom que veio pelo através do meu canal beijo beijo duda lembrando gente que eu falei que ia pegar quatro canais mas eu não vou aguentar pegar essa quatro tá bom então pegar mais canais tá mais mensagem eu só vou mandar a mensagem lá nos vídeos é para quatro outros canais tá vamos lá me inscrevendo gente na maria agora o canal dela gente se você quiser fazer parte do cantinho dela vai lá no canal tá bom feliz com marciele bora lá me inscrevendo no canal feliz com marciele gente eu vou me inscrever só em alguns tá eu não vou me inscrever em todos como eu falei quatro né que eu ia pegar só quatro mas eu vou até mostrar mais eu não sei se eu vou conseguir me inscrever em todos tá porque tem até um limite para você você conseguir se inscrever no canal da pessoa então assim eu vou me inscrever em alguns tá mas eu vou mostrar mais para vocês então ó esse é o é o canal feliz com marciele coloca um banner aqui ou feliz com marciele que vai chamar mais atenção do seu canal tá bom se você não sabe como colocar aí no youtube ensina tá bom ó ó esse aqui é o caio gente vamos lá dar uma conferidinha no canal dele no cantinho dele tá bom então gente como prometido tá aí eu entrei vocês viram que eu entrei até em mais canais né eu disse que seria quatro mas eu não ia aguentar porque se vocês né tem muita muita gente que sempre está aqui no canal e eu fiquei super com dó de entrar só em quatro tá porém eu não me inscrevi em todos tá gente mas não se esquece que a gente estamos quase chegando a 100 mil inscritos então se você não apareceu nesse vídeo não fica triste porque logo logo você também pode aparecer é só você continuar comentando no canal que eu vou estar de olho no seu comentário tá bom gente é o meu sonho é um dia poder realmente sabe realizar os outros desejos outros desejos porque sim gente eu recebo cada pedido geralmente no meu instagram no meu direto sai me dá o boneco do lucas gente teve uma pessoa que me pediu até o mais fone 11 gente eu nem eu tenho gente mas um dia assim gente eu quero saber é poder é fazer um vídeo aqui realizando o desejo de você eu consegui realizar esse desejo né que é mostrar o canal de vocês e lá e mostrar o cantinho de vocês mas o meu sonho ainda é poder realizar o sonho é realizar o desejo né mais grande né como vocês já me pediram até um iphone 11 ai meu deus nem eu tenho gente mas quem sabe um dia deus me permita poder realizar o sonho de vocês né eu vou né ficar muito feliz em poder realizar mas ainda não posso né um boneco do lucas neto ainda não mas acho que logo logo se deus quiser eu vou poder é dar um boneco único para vocês que vocês quiser ou a boneca da gi é realizar o desejo de vocês tá bom peça muito papai do céu para ajudar o nosso canal crescer a cada dia mais que quem sabe um dia eu posso estar realizando esses desejos que são né mais que precisa de dinheiro para poder realizar tá bom gente e gente quando a gente completar 100 mil inscritos eu quero fazer aquela super comemoração quero comprar um bolo do youtube e eu quero cumprir o meu desafio que é passar uma noite no banheiro não deu para mim mandar mensagem nos canais que o comentário estava desativado tá bom então é uma pena mas eu tentei mas não deu tá bom espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe bastante like nesse vídeo e tchau